Você falou exatamente sobre essa questão de eles terem recusado essa proposta da Arezzo. O que você achou então dessa recusa? Inclusive a gente deu até essa notícia hoje, seria uma notícia que a gente ia dar e aí a gente já em cima atualizou. O que você achou? Você achou estranho eles terem recusado esse negócio? Foi um movimento normal? Como é que você viu isso? Olha, quando eles recusaram, a minha grande dúvida foi, eles recusaram por questão de valuation? Ou seja, o que a Arezzo estava ali oferecendo para comprar o grupo Wering não estava de acordo com o que a companhia acha, com o que o conselho de administração, os acionistas ali majoritários acham que a companhia realmente vale, então foi uma questão de preço. Eu inclusive esperava que eventualmente a Arezzo fosse aumentar essa oferta para ver se a transação ia para frente, ou se era uma questão de não, não queremos vender, queremos continuar aqui com a nossa estratégia. E acho que o fato relevante divulgado hoje mostrou que foi uma questão de preço. Quem sabe se a Arezzo tivesse vindo com um valuation maior, talvez a oferta teria dado sequência.